Olá Bianca, a coletiva de imprensa acabou agora há pouco e eu vou falar agora com o secretário que vai nos dar todas as informações a respeito dessas operações. A fraude no seguro DPVAT, secretário, como a polícia e também a secretaria encara tudo isso que aconteceu e que foi revelado? Nós encaramos como uma meta de trabalho grande que é combater a corrupção. Então essa falsificação de lados por médicos legistas que entregam o Instituto Médico Legal é algo grave e já acontece há muito tempo. Essa corrupção contra o DPVAT, portanto as prisões e as ordens de afastamento foram cumpridas e outras pessoas também serão alcançadas pela investigação. É grave, mas a polícia civil cumpriu o seu papel de prender os seus próprios integrantes que se desviaram de conduta falsificando documentos públicos. Agora a gente tem uma realidade de poucos médicos legistas no estado, a gente tem apenas 54 e ainda se depara com uma realidade como essa, onde eles se envolvem com esse tipo de fraude e se entristece de certa forma a secretaria de segurança? Sem dúvida, é uma traição à sociedade, é uma traição ao serviço público, mas eles serão afastados. Ainda bem que o seu governador determinou a nomeação de jovens médicos legistas aprovados no concurso em 2012 e esses tomarão posse para a nossa alegria. A polícia militar também está realizando operação integrada, o Brasil integrado, isso também faz parte dessas medidas de segurança adotadas também aqui no estado? Sem dúvida, nós somos duas ações contra organizações criminosas e também contra o crime comum. A polícia militar retirou três marginais de alta periculosidade do Polo do Coroadinho e agora onze de um bando organizado para praticar assalto em estabelecimentos comerciais. Isso é muito importante, essa quadrilha aqui é de alta periculosidade. Dos onze, oito são egressos do sistema penitenciário e envolve também menores nas suas práticas criminosas. Portanto, hoje é uma manhã com três operações importantes. O Brasil mais integrado retirou também uma metralhadora .45 e uma pistola na cidade de Timon, prendendo um criminoso que portava essas armas. Então, tudo isso no conjunto de ações integradas da Polícia Civil, Polícia Militar, também com os órgãos federais. Muito obrigada, secretária, pelas informações. Voltamos ao estúdio.